E aí galera, como é que chegou para a minha caixa de direção nova né, a embalagem está rasgada, curiosamente chegou assim do, do, um correio para mim né, rasgada desse jeito né, é, só no outro envelope aqui né, era mais barato que tinha né, uma coisa que eu vou fazer, e vou fazer agora, deixa eu até rasgar aqui para pegar a medida, que a minha caixa de direção atual, eu voltei para a caixa que estava no carro, quando eu comprei o carro muito tempo atrás, eu simplesmente desmontei a caixa, limpei, lubrifiquei né, e constatei que a folga aqui no pino aqui né, está fora da especificação né, segundo, pegando com base no vídeo tonela, que fala em 4 centésimos né, entre aquele rolete de folga axial né, entre o rolete que tem aqui e o, e o pino né, o meu está, está com mais, está com mais que 5, menos que 10 né, centésimos de milímetro, então, está, está ruim, a minha outra que eu estava rodando no carro, ela está com mais de 10, então está muito ruim, o que eu vou fazer para essa caixa durar mais, uma coisa que eu devia ter feito nas duas, outras caixas que eu tive, e que nessa eu estou com coragem para fazer, tenho coragem, tenho ferramenta para fazer, o que eu não tive nas outras caixas né, eu vou pegar essa tampa aqui de fábrica, que é isso aqui, isso aqui, rapidinho desgasta, resseca, sai, perde, simplesmente perde, então o que que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer uma tampa, em plástico ABS ou em TPU, eu vou fazer uma tampinha, e eu vou colar essa tampinha aqui em cima, vou manter essa amarelinha aqui, e por fora aqui dela, vai ter outra tampinha, é o que eu vou fazer, meu pacímetro menos graduado, não ajuda em nada nessa tarefa, mas eu vou fazer essa tampinha extra, qualquer material resistente, porque isso aqui, vai se perder, a caixa vai entrar sujeira, e aí eu vou perder essa caixa, e foi o motivo de eu ter perdido essa amarelinha, que eu acho que ela estava atual, que a, entrou, eu deixei o respiro do tanque de gasolina, justamente aqui, em cima, o frentista encheu demais, foi em gasolina para o respiro, isso aqui já estava aberto já, encheu a caixa de gasolina, perdi a caixa, a caixa já estava entrando sujeira nela, o escambau, mas o fato de ter entrado a gasolina junto, e eu andado um pouco com isso, já era, na caixa, e é uma caixa TRW, que não encontra mais para vender, agora vou de novo na cata, né, eu espero que essa aqui, nessa aqui, seja pelo menos made in Brasil, né, não tem a origem aqui, na cata tem muito produto, que é importado, né, É, eu não vou conseguir saber se ela é, não vou conseguir ler, se ela é, é nacional ou ser importada, Ah, na embalagem que fala, origem, made in China, uma caixa importada, é, vamos lá, né, É, vamos colocar no carro, eu estou altamente propenso em abrir aquelas duas tampas, né, aquelas duas tampinhas amarelas, e colocar mais graxa, antes de instalar, botar uma graxa texáculo, né, que é aquela que eu confio, né, da base de lítio, mas é isso aí, vamos lá, E, basicamente, essa é a ideia, né, uma tampa, Só que aqui, eu errei na medida, no céu não entra, não fiz, Eu fiz menor do que devia, Vou tentar esquentar isso aqui, para ver se vai, Ou, faço outra, Mas é isso aí, valeu por assistir o vídeo, Então, eu tirei as duas tampinhas, né, Da, da, da caixa aqui, E, vou tentar não deixar ninguém enjoado com a, Na minha, na, na primeira caixa que veio com o carro, Eu consegui botar aqui, um, 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 Um bico graxeiro, Só que aqui, nenhum bico graxeiro que eu tenho, vai dar aqui, Então, eu vou usar um bico qualquer, Só para ter um ponto, para conectar, A engraxadeira, E, vou meter uma graxa brasileira, E, lá vamos nós, preparar para botar as duas tampinhas, né, As tampas adicionais, né, Um pouco de desengraxante, Aqui, ao redor, ficou um pouco de graxa, né, Então, com o desengraxante, Vai eliminar essa graxa, aí, Vai permitir que a cola faça o seu trabalho, Oxe, peguei o errado, Peguei o errado, Eu fiz dois, que eu fiz errado, Prontos, esse aqui, de alta densidade, né, É, tem três, tem, Tem, pelo menos duas densidades, Tem média e alta, né, Média é bem líquido, né, E o de alta, ele é, tipo um gel, E, na hora que seca, também, ele fica, Não tão rígido, né, O que é bom, Que, no caso aqui, tem metal e tem plástico colado junto, né, Então, como tem dois materiais com coeficiente de dilatação diferente, É bem capaz de soltar com o tempo, né, Mas, tá aqui, colado, Vamos ver quanto tempo dura, né, Essas tampas extras aqui, né, Vou ficar acompanhando, né, Mas, por enquanto, é isso, Está lá na caixa de direção nova, Aqui, nunca, nunca pode esquecer de botar as travinhas de volta, Martelar de volta a travinha, E, o aperto aqui, Sempre aperto com a força da mão só, né, Não mais que isso, Vamos ver quanto tempo dura essa caixa aí, E, é isso aí, Obrigado por assistir o vídeo, Até qualquer hora.